Olha só o que temos aqui na frente, um ceratossauro, e ele tá caçando, é agora galera, é agora, vamos pegar, olha lá ele correndo, vamos pegar um posicionamento aqui pra eu poder capturá-lo, talvez ele volte aqui pelo mesmo lugar, já que tinha outros ceratossauros ali atrás, ele acabou se afastando do grupinho, ali ele ó, pegou na boca velho, o problema é que eu fiquei cansado né, infelizmente a gente é terrestre também, mas eu prefiro a água. E eu sou verde, o bom é que eu tô camuflado aqui ó, olha ele gritou, deve tá chamando os outros ceratossauros, ó tá passando aqui, não, 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 ele é muito rápido velho, o cara passou e foi embora, já era, perdemos, é, a gente deu bobeira e a natureza mostrou quem é que manda. Aqui na frente nós temos alguns sarcos e também Deino, eu tinha visto um sarco aqui, eita nossa tá tendo batalha, toma cheguei, mordi, tô mordendo, aí tô ajudando ali o meu amigo Deino, eita, nossa cacudei mordida que eu tomei agora, peraí vamos lá, tô tomando, nossa se juntaram tudo, ai, vambora, 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 vambora. Peraí, 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 aí acertei, eliminei, beleza, aí ó, vem então, vem, aí tô mordendo, acho que eu vou eliminar esse aqui também, aí eliminei, beleza, ah, se afastou agora, haha. Ele tá aqui ó, caraca, eliminei dois sarcos, nossa velho, toma, mordi, quase eliminei, ele foi pro outro lado lá, tá bem ferido, é, eu vou embora, vamos sair daqui porque infelizmente tá infestado de sarco, essa batalha acabou sendo muito insana pra nós, eu achei que ia apenas defender ali o meu amigo Deino. Agora que eu tava pensando aqui, de repente eram dois sarcos, e não Deino em um sarco, aí os caras estavam meio que brincando desse morder, e eu acabei me metendo no meio ali, e aí os dois acabaram me atacando. Agora estamos completamente poderosos para batalhar com qualquer coisa que enfrentar a gente, só tem um pequeno problema, eu ainda estou com metade da vida, então, talvez, tipo, enfrentar aqueles dois sarcos, a gente pode se dar mal. E eles estão caçando um filhotinho ali, pelo que eu tô vendo, eu acho que é o Métric Antossauro filhote, e eu escutei alguma coisa aqui pro lado. Eita, nossa, tá vindo um estego correndo a toda velocidade, velho, calma aí, olha o estego aqui ó, calma, manda amizade. Aí ó, beleza, manda amizade também. Ih, rapaz, já saiu correndo, sentiu a presença. Eita, nossa, acabou a carcaça agora. Eu acho que eu vou tomar esse lago pra mim, pelo menos essa parte do lago, não preciso tomar tudo. Eu acho que eles estão na água aqui me esperando, vamos ver. Tá, tem um sarco ali, ok, aqui tá tranquilo. Tô escutando aqui alguns grunidos, opa, fez uma batalha acontecendo, olha só. Tem um sarco ali ó, passou o outro sarco aqui do lado. Olha só, tá todo mundo caçando, velho. Peguei, quase, toma. Quase peguei. Eu acho que eles estão tudo brincando ali ó, tentando pegar ó. Foram tudo pra cima, pegaram. Conseguiram agarrar o bicho lá ó, tô levando embora. Ele saiu. Tá, vou tentar pegá-lo agora. Toma. Achei que ele tem a mordida. Caraca, quase, passou muito perto. É, eu acabei entrando aqui na brincadeira. Eu acho que agora não vou tomar mais esse território. Todo mundo parece meio amigável. Vamos dar amizade aqui ó. Como é que o nosso tá? Tranquilão com a vida, graças a Deus. Foi só eu falar de pacífico que começou o Battle Royale agora. Tão atacando aqui um sarco. Foram pra cima dele, tem um me seguindo aqui ó. Calma que eu sou um dedo também. Só tô observando, não tô atacando ninguém. Nossa, eliminaram o cara aqui. Não, ele passou por baixo da gente. Caraca, tá mó luta aqui embaixo da água. Eu não sei quem é atacar porque de repente eles podem entender errado e aí todo mundo vim pra cima de mim. Que nem aconteceu né, quando eu ataquei aquele sarco. Mas eu acho que eles tão pegando aquele ali ó, o colorido. Já era. Vamos devorar ele. Vamos aproveitar e comer. Aí ó. Comida pra nós. Mais um pouco aqui de alimento. Já vai acabar porque tá todo mundo comendo. O cara me ameaçou aqui. Sai fora rapaz. Eu ainda tô com um pouco a mais da metade. Mas ainda é pouca vida. Vamos ver o que que temos aqui. Tem um sarco ali. Caraca, tá minado de réptil. Sério. Tá minado. Tem até filhote. Tem um que tá voando lá ó. Adquiriu poder sobrenatural. Tá meio super populoso aqui. Tem um trazendo uma raia do lado. Ou é um peixe? É uma raia. Olha a galera velho. Tá, vamos saindo aqui. Acho que tá acontecendo alguma batalha. Ah, estou atrás. Ah, pegaram na boca ali o pequenininho. O pequenininho aqui ó. O pequenininho. Pronto. Aí ó. Protegemos ele. Foram atrás do cara. Ele tá lá ó. Toma. Aí, aí. Saltei. Vou pegar, vou pegar. Aí. Já era. Vai pegar outro pequenininho, jovem. Grito da vitória. Tá, tem uma carcaça aqui agora. Ih, o cara tá protegendo a carcaça. É que se ele fosse proteger mesmo, eu ia defender. Não ameaça? Aí ó. Pronto. Aí. Saiu. Beleza. A carcaça é nossa. Eu deixei comer um pouquinho ali porque eu não sabia se eles iam pra cima ou não. Mas como esse rosinha aqui acabou meio que indo, depois voltou, eu também preciso comer. Vamos devorar. Devoramos aqui já a carcaça. Eu vou ter que deitar pra descansar um pouco mais porque infelizmente eu tô ficando muito cansado. E o cara tá usando a raia de chapéu aqui pelo visto. Ih, rapaz. Ele ficou encalhado ali ó. Tá tentando voltar. O outro também ó. Eita, nossa. Tem um filhotinho aqui. Ó. Soltou um filhotinho. Outro? Ó a galera de filhote aqui. Calma, pequenos. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ó, ele entregou ali. O outro devorou. Cheio de filhote. Hahaha. Caraca, invasão dos filhotes. Ele já tá crescendo ali. Beleza. Aí vou sentar aqui. Aqueles que estavam encalhados já conseguiram retornar. Começou a chegar mais sarco agora. O engraçado é que no começo, né, a gente tava batalhando com os sarcos e agora a gente tá em full amizade. Virou aqui uma grande família mesmo. Eita, nossa. O cara saltou no outro ali ó. Que isso? Nossa. Desculpa, desculpa, desculpa. Vou dar amizade. Calma, 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 calma. Mordi sem querer, mordi sem querer. Me perdoa! Não. Ah, quase. Quase peguei. Acabou escapando. Ah, caiu. Toma. Ali ó. Viu? Tentou atacar a gente e foi pego por outro carnívoro. Eita, nossa. Olha a ferocidade. Caraca, velho. Aquele conca nem entendeu nada. Só foi devorado. Olha a briga que tá rolando aqui. Estão tentando caçar ali o Eutriceratops. O Latinivenatrix já saltou nele. Acho que vai conseguir derrubar. Vamos ver. Ó, tá grudado ali ainda. Tá mordendo. Saltou. Tomou cabeçada. Conseguiu sobreviver. Eita, chegou outro herbívoro agora pra proteger. O negócio tá tenso aqui, pessoal. Tá try hard. Vou ter que descansar porque, infelizmente, né? Eu tô muito machucado. Até nem vou lutar. Nossa, ele conseguiu pegar. Caraca, eu coloquei. Trouxe pra Ako. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Toma. Aí, acertei. Caraca, caco de mordida que eu dei. Já era. Tu é meu, cara. Tu é meu. Toma, mordi o outro também. Ó, rabada. Nossa. Conseguiu acertar a gente. Tá muito ferido. Boa, garoto. Quebrou minha perna, mas tudo bem. Conseguiu derrotar ali. Calma. Nossa, caiu. Infelizmente, acabou caindo. Tá, vou dar aquela mordida sinistra. Se prepara. É agora. É agora. Levaram ele pra água. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Toma. Acho que acertei. Não, não acertei. Tão brincando com ele aqui, ó. Tão levando ele pro fundo. Olha só. Eita, nossa. Mordi. É isso aí. Vamos morder. Tá, ele conseguiu voltar. Vou só pegar um ângulo aqui, ó. Ah, já era. Acabou. Nossa, eliminaram até o outro aqui, que não tinha nada a ver. Bom, galera. Essa pescaria que a gente vai ficando por aqui foi muito épico. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Agora estabelecemos um reinado aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.